Olá gente linda, estou aqui mais uma vez, hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha maravilhosa um prato oriental feito com broto de feijão, muita gente vai no mercado e não sabe o que fazer com broto de feijão, mas hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão adorar, então bora lá né, aprender a fazer essa receitinha com broto de feijão que vocês vão ficar com água na boca, mas antes deixe sua inscrição, ative o sininho gente, para vocês receberem os meus vídeos, comentem aqui abaixo o que vocês estão achando da receita, então bora lá né, para o fogão, beijos, amo vocês, bom minha gente, bora lá essa receitinha desse broto de feijão, é um prato oriental delicioso, para começar, aqui eu tenho minha panela da ceraflame né, e que é uma panela de cerâmica maravilhosa, aqui eu já coloquei azeite, bora lá os ingredientes, aqui eu tenho uma cebola média picada em pedaços assim ó, é grandinhos os pedaços como vocês podem ver aqui, um pimentão pequeno vermelho picado, vocês estão vendo lá, picado assim, desse formato aqui ó, para que apareça o pimentão, uma colher de maisena, de sopa de maisena bem cheia, 100ml de shoyu, 500g de colchão mole, ou a carne molinha que você achar filé mignon, tem que ser uma carne para bife, aquela carne que é bem molinha tá, broto de feijão, aqui você encontra na maioria dos mercados, grandes, 400g, aqui eu tenho 500ml de caldo de carne, gente, eu dei uma mornadinha na água, e desmanchei um caldo de carne, tá, sal, como o caldo de carne é salgadinho, e o shoyu também, a gente só vai colocar o sal se precisar, tá, então bora lá, preparação desse prato oriental, que é muito gostoso, muita gente vê broto de feijão, e não sabe como fazer, mas agora você vai aprender a usar o broto de feijão, que é muito gostoso, que você pode fazer saladas, bolinhos, enfim, você pode usar e abusar do broto de feijão, bora lá, preparação do nosso prato então, bom minha gente, aqui na panela, eu coloquei a carne cortadas em tirinhas, é, no pouquinho de azeite, como vocês viram, nós vamos deixar essa carne dar uma cozidinha, aqui, gente, desse jeito, tá, aí depois a gente vem com os outros ingredientes, como vocês podem ver, eu deixei a carne dar uma cozidinha, agora ela tá fritando, né, agora é a hora de jogar o pimentão e a cebola, feita isso daqui, você dá uma mexida, aí a cebola vai dar uma murchada, e você coloca o broto de feijão, feito isso daqui, você vai jogar o caldo de carne, você vai tampar essa panela, porque o broto, ele vai murchar, aí você vai misturar tudo, então, vamos tampar a panela, e aguardar um pouquinho, até que murcha tudo isso daqui, como vocês podem ver, o broto de feijão, ele murchou, agora nós vamos misturar, depois que a gente misturou tudo muito bem, agora a gente vai jogar o shoyu, aqui eu tenho 100 ml de shoyu, 150 ml de água, uma colher de sopa de maisena, nós vamos jogar tudo aqui em cima, agora chegou a hora de provar o sal, para ver como que tá, gente, eu vi que precisa de mais um pouquinho de sal, então eu vou acrescentar mais um pouquinho, mais um pouquinho de sal, por mais que o caldo de carne tava salgadinho, tudo, mas ainda tá meio sofro, tá precisando um pouquinho de sal, né? agora eu vou deixar por 5 minutos aqui, 5 minutos, tampadinho, e vou desligar o fogo, aí já estará pronto, bom minha gente, o nosso prato já está pronto, né? olha só, o fogo está desligado, tá vendo lá, ó, e a panela continua fervendo, porque essa panela é da Ceraflame, gente, é uma panela de cerâmica muito boa, que patrocinou aqui o meu canal, e eu tô sempre usando essas panelas maravilhosas, olha, depois que você desliga, ainda continua o cozimento, maravilhoso, né? então você desliga um pouquinho antes, e já está pronto o nosso prato delicioso, agora eu vou provar para vocês verem, né? como que ficou essa delícia, gente, aqui eu tenho um arrozinho branco, olha só, agora nós vamos pegar aqui, ó, o brotinho de feijão, hum, gente do céu, ó, dá uma olhada nisso daqui, dá uma olhada nisso, olha só, o pimentão, não pode deixar desmanchar o pimentão, senão ele fica muito, assim, fica muito feio, né? fica assim, molenga, olha só, o brotinho de feijão, vamos colocar um caldinho por cima, olha só, ai, gente, agora vamos lá provar essa delícia, e vocês, ó, não fica com água na boca, não, vai lá, compra o brotinho de feijão e faça essa receita aqui, que é maravilhosa, tenho certeza, que vocês vão adorar, tcharam, chegou a hora de provar, vocês gostam quando eu venho aqui provar, gente, às vezes, não dá para gravar vídeo provando, porque é muita correria, gente, então a gente faz assim, rapidamente, né? mostra a receita, porque tem outras, outros pratos para fazer, então fica muito corrido, mas quando sobra aquele tempinho, eu venho aqui e provo para vocês, olha só, bora lá comigo, então, parece um macarrão, né, gente? Dá a impressão que você está comendo um macarrão, né? Olha, ele fica molinho, bora lá comigo, olha só como que fica, então bora lá, provar, é claro que eu já o experimentei, mas, então bora lá, hum, 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 gente, divino, hum, hum, gente do céu, é muito bom, gente, faça aí na casa de vocês, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, se Deus quiser, e ele quer, beijos da Mara, amo vocês!